Os porcos, além de serem animais incríveis, são um dos mais comuns aqui no Brasil, onde qualquer sítio ou fazenda tem pelo menos alguns deles, e geralmente são encontrados em chiqueiros ou soltos deitados na lama. Mas fora do Brasil existe uma população de porcos que nunca viu uma poça de lama, e muito menos um chiqueiro, pois vivem em um local paradisíaco no meio do nada. As ilhas das Bahamas são perfeitas para o sonho de dias de sol, mar transparente e clima tropical. Por isso, atrai milhões de turistas para o arquipélago anualmente, mas uma delas se destaca não somente por suas paisagens e praias, mas pela população suína que a ocupou. A Big Major Cave, mais conhecida como Ilha dos Porcos, é um lindo e curioso local, que é habitado apenas por porcos, e todo mundo que a vê pela primeira vez fica surpreso. A população local é formada por várias dezenas de porcos e javaporcos, que é o cruzamento do porco doméstico e o javali. Não se sabe ao certo o verdadeiro motivo dessa exótica população ter ocupado a ilha, mas existem várias teorias. A mais provável, e que todos contam, é que marinheiros teriam deixado os animais ali, no início de uma viagem, para eles irem crescendo e os cozinhassem quando voltassem da longa viagem. Porém, alguma coisa deve ter acontecido, e ninguém voltou para pegá-los. A visão é tão única, que o local virou uma popular atração turística nas Bahamas. Os viajantes chegam à orla de barco, e imediatamente já veem os suínos nadando nas águas cristalinas do local, ou passeando sobre a areia fofa e clara da praia. Os bichos se aproximam das embarcações em busca de comida, pois é o costume dos turistas dar frutas e outros tipos de alimentos. E se mostram amigáveis na hora de interagir com crianças na área mais rasa do mar. E ainda é possível nadar em partes mais profundas do oceano com os animais. Geralmente os turistas contratam o tour para a Praia dos Porcos Nadadores, na cidade de Nassau, capital das Bahamas. Além de ir até o habitat litorâneo dos bichinhos, o passeio visita outras orlas paradisíacas do arquipélago de Enxumas, no qual faz parte a ilha de Major Cay, porém essa ilha divide opiniões, tem pontos negativos e muita crítica. Acontece que a ilha não é apenas um paraíso para os bichinhos, pois eles são explorados como parte de um negócio, sem maiores controles e cuidados. Os porcos podem sofrer queimaduras severas e câncer de pele, por passarem seus dias no sol sem proteção de lama ou outras formas de proteção solar. A fonte primária de alimento dos porcos vem de locais e turistas. Quando os porcos ficam famintos e agressivos, ou quando há alguma competição de comida entre eles, é sinal que eles estão provavelmente com muita fome e não estão conseguindo comida o suficiente. E além disso, alguns dos porcos têm que ser abatidos de vez em quando, pois na ilha eles não têm predadores, então poderia causar uma superlotação deles na ilha. Assim, tendo problemas mais graves. Porém tem pontos positivos também, principalmente no que se diz respeito do conhecimento dos porcos, para mostrar ao mundo que são animais inteligentes, brincalhões e dóceis de modo geral. Além disso, muitos turistas dizem que todos eles têm uma aparência muito alegre e que não passam fome como muita gente diz, pois vários locais das ilhas vizinhas também ajudam esses porcos, levando comida, água, ajuda veterinária e até construindo pequenos abrigos para que eles se escondam do sol. E aí, gostou de conhecer essa ilha tão diferente? Comente aí para a gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda muita gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.